Essa forma da gente conduzir as coisas atrás dos fogões, por que eu falo isso? O que acontece? Vamos pensar por aí. Fazer em casa a sua própria comida é melhor, com certeza, que sair de casa para comer fora. Você abre uma geladeira, está aquela geladeira cheia, e você fica assim, sem estímulos para cozinhar. Porque vai no supermercado, vai na feira, compra as coisas que você gosta, lindas, maravilhosas para trabalhar. Como ele não tem habilidade para cozinhar, você sempre cozinha a mesma coisa, não consegue sair daquela mesmice de sempre, acaba dizendo assim, vou chamar um iFood. E aí vai gastar 50 reais, 40 reais, 30 reais, mais taxa de entrega, mais isso, mais aquilo, para comer uma comida mais ou menos. Quando, se você soubesse realmente como se lidar com meia dúzia de ingredientes, mas aquele meia dúzia de ingredientes chave, você poderia tranquilamente fazer algo infinitamente melhor, que com certeza ia agradar toda a família, ou pelo menos se for só para você, você ia ficar extremamente mais feliz, você está afim de cozinhar melhor, você está afim de economizar dinheiro, você está afim de curtir o que você tem em casa, você tem equipamentos, você tem um belo fogão, você tem umas boas panelas, você tem uma geladeira sempre cheia, porque vai no supermercado, gosta de umas coisas, compra, depois não sabe como usá-la, aí fica aquela coisa assim, estraga, joga fora. Ou seja, você não tem uma base, que ninguém ensinou, para você poder levar adiante algo que você começa. Ou seja, você sai de casa para fazer uma compra, e aí depois tem que dar continuidade a isso. Você compra as coisas, aí depois compra o aspargo, mas não sei usar aspargo. Aí você vai olhar na internet, aí você vê mil receitas estranhas, que nenhuma delas explica realmente como funciona a coisa. Ou vai comprar um cogumelo, pô, cara, que bonitinho, aquele cogumelo champinhão, cara, que lindo. Aí você não sabe fazer o cogumelo champinhão. Aí você compra uma massa, você não sabe qual é a massa que está comprando. Aí você quer fazer um risoto, mas você porque viu, numa desses mil programas televisivos de culinária, que risoto é bom, porque não tem glúten, que risoto é bom, porque é simples, porque não engorda, porque isso, porque aquilo, e você vai conseguir fazer o risoto? Não. Tudo isso é devido à falta de técnica. Se você tem uma base da técnica, você vai conseguir fazer a coisa acontecer, com certeza. Então, assim, vocês têm que pensar uma coisa. Comer algo diferente, sofisticado, ao invés de pedir em um lugar que você não conhece, e caindo nos braços do famigerado iFood. Ao invés de você, pode aprender a fazer uma coisa maravilhosa, diferente, sofisticada, dentro de casa. Você tem que pagar, 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 porque só paga as compras que você fez. E cabe a você aprender a fazer isso. Aprender a cozinhar é simples, é fácil, é uma coisa maravilhosa. Se você aprende a cozinhar, você consegue comer tudo o que você quer, com a maior facilidade.